Oi, minha gente querida, sejam bem-vindos a outro vídeo do canal. Hoje, a minha mãe vai arrumar o meu cabelo por causa do treino controle, que é um treino geral, porque tá chegando a apresentação. Isso, aí hoje ela tem que ir como se ela fosse apresentar, né? Então, tem que estar com um coque bonito, ela vai levar o colante de apresentação pra vestir lá, então assim, ela vai treinar como se ela estivesse apresentando. Então, vamos lá, arrumar esse cabelo. Gente, o coque. Bom dia, minha gente querida. Missão 1 do dia feita, como vocês viram aí, fiz o coque da Rafa. Meu cabelo tá super oleoso. Fiz o coque da Rafa pra ela ir fazer o treino controle. Ai, eu queria tanto, tanto estar lá. Mas eu não vou conseguir, porque eu tenho uma capacitação durante essa semana inteira. Eu pego o período da manhã inteirinho, até o início da tarde, na verdade, até uma hora. E aí, todos os dias dessa semana eu vou ter essa capacitação. Então, o Rafa teve que levar. Inclusive, por conta dessa capacitação, eu vou trabalhar online a semana inteira, em teletrabalho, né? Não vou nem um dia da semana presencialmente. Atualmente, eu vou duas vezes na semana presencial, mas, em virtude do treinamento, ficaria em casa, porque já vai começar, inclusive. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, seria melhor se o curso fosse à tarde, né? Com as meninas na escola. Porque agora tá bom, porque as meninas hoje têm ginástica, mas amanhã, por exemplo, elas não têm. Então, acho que amanhã eu vou lá fora. Pra um escritóriozinho que a gente tem ali fora. Que eu acho que vai ser melhor pra mim. Que vai dar um fujoê aqui amanhã com as meninas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que vocês estão fazendo, mamãe Xinha? Você está ajudando a sua irmã na tarefa de casa, mamãe Xinha? Depois é a sua, né? Sim. Aí depois você vai me ajudar a minha. Eu ajudei nela e você vai me ajudar a minha. E a papai vai ajudar a mamãe. Sempre. Não, pinta tudo. Pinta já assim, ó. Assim? Para de pintar quadradinho por quadradinho. Pinta tudo. Tá. Espera. Estou fazendo só para eu não borrar, tá? Não borra. Vê se já acabou a palavra. Porque se você só ir pintando e não der a palavra... Isso. Tá certo. O que é que vai continuar isso? Tá muito ruim. Eu tenho outro desse. Mas ele é maior. Mãe. Vocês querem ler aqui? Vou dar um tempo para vocês lerem. Pinta. O. L. Bem bonito. Ó. Ó. Montinha. E. Não, você foi para baixo. Tá errado. Você não pode ir para baixo. Ah. Vai, faz o ó. Ó. Aí já sobe e pronto. Volta. S. A. Isso. Faz o mesmo tamanho. Aí agora separa e escreve T e cheira. Vai. T maiúsculo. Bonito. E. I. Um vlog inteiro eu com este. Bonetão. Mas gente, eu prometo para vocês que eu tomei banho. Tomei banho e vestia de novo. Inclusive lá vendo o cabelo hoje. É. Eu vou agora fazer meu skin care. Eu já falei para vocês tanto aqui no canal quanto lá no Instagram. Que todos os meus produtos, gente, são da princípio. Todos, 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 todos. Eu uso vários princípios ativos. Eu vou intercalando meu protetor solar. Um creminho aqui calmante multi reparador. É. Creme hidratante para o corpo. Que eu confesso que eu não sou muito fã, assim, de passar nenhum, na verdade. Mas eu tenho um tônico. Enfim, gente. O meu... Eu já uso limpeza. Mas eu acho que eu tenho mais aqui. É porque eu tiro da embalagem original. Eu ponho aqui. É... Ih, gente. Eu não tenho nenhum. Ah... Meu Deus. Tá acabando. Vocês viram porra. Gente, eu jurava que eu tinha um aqui. Não tenho. Meu Deus. Eu só tenho um que tá aqui no box. Tô passada. Eu vou fazer isso agora. Enfim. E aí eu vou alternando e tal. É... Se você entrar lá no site da princípio. Você vai ver que tem como você fazer um derma quiz. Que é você colocar lá o seu tipo de pele. As suas queixas, né? As coisas que você quer tratar. Enfim, investir. E ele mesmo vai montar um cronograma com os produtos específicos pra você. Tem o WhatsApp. Que eu acho que eles também dão esse tipo de suporte. É... Enfim. Então eu estou aqui... Vou fazer meu skin care noturno. Eu vou usar o glicólico e o niacinamida hoje. O glicólico é um sérum renovador. Ele faz tipo uma esfoliação química. E o... A niacinamida é um sérum anti-idade. Tem zinco, né? Também na composição. É importante você seguir a risca. O jeito que usa, né? Então se é diurno, se é noturno. Se for diurno, se é... É... Sensível à luz solar. Então você precisa botar um protetor solar depois. Enfim. Tem que seguir a risca. Eu comprei esse aqui, por exemplo. O mandélico e o... Alfa Arbutin. Que ele é... Eu estou sempre em busca de produtos que tiram oleosidade da pele. Poros dilatados. É... Textura irregular. Eu... No meu período menstrual eu fico com muita acne. Isso é de praxe. Mas esses produtos salvaram a minha pele. Porque antes eu ficava o mês inteiro com a pele horrível. Agora pelo menos são períodos. É... E aí por que que eu estou falando? Porque ele... A indicação dele é... É... Iniciar o uso dele em dias alternados. Eu não fiz isso. Eu fui ó... Usando um dia atrás do outro. Minha pele começou a ficar tipo seca. Seca. E como ele é um... Sérum renovador. Ele também promove uma esfoliação química. A pele vai meio que dando uma descamadinha. Mas isso não é bom. Entendeu? Então tem que seguir a risca. E aí eu vou usar então aqui os meus produtinhos. Eu sempre vou da textura mais fluida pra textura mais... É... Densa. O ácido glicólico ele é um pouquinho mais líquido que o niacinamida. Então eu vou primeiro nele. Que é um renovador. E aí é isso gente. Estou aqui... Nossa, tá friozinho tão bom em Brasília que os meus produtos estão gelados. Aí pinga na pele e fica... Gelado. Eu... Tem o cupom de desconto na princípia, tá? Eu vou deixar passando aí pra vocês qual é o cupom. Pra vocês aproveitarem. São muito bons os produtos. É... Gente... Acabando aqui eu vou... A minha unha tá amarelada, ó. Sabe quando a gente usa... Ai meu Deus. Tá caindo aqui meu trem. Sabe quando a gente... Meu Deus. Quando a gente usa... Esmalte escuro, sabe? Então... Aí fica com a unha meio amarelada, né? Depois. Enfim. Eu vou terminar aqui. Eu vou assistir uma série de dorama. Gente, eu sou a mais nova dorameira do pedaço. Eu assisti Rainha das Lágrimas. Amei. E aí depois eu fui pra Pousando no Amor. Que... É da mesma escritora lá, sei lá. Diretora, sei lá. Autora, né? Que diz. É da mesma autora de Rainha das Lágrimas. Eu confesso que no início eu quis muito desistir. Então eu acho chato demais. Eu acho que eu comecei num top master. Porque Rainha das Lágrimas dizem que é um... Um top master dos doramas. É... Aí depois eu achei o Pousando no Amor meio chato. Mas eu me forcei a assistir. E aí, gente, fica legal, entendeu? Fica legal. Aí, acho que eu já tô no episódio 14. Enfim. Se você também é uma dorameira... Eu sou uma dorameira iniciante. Deixa dicas aqui nos comentários. De doramas que você gosta de assistir. Tá bom? Pra eu poder ir atrás. Então é isso, gente. Eu vou finalizar o bloco por aqui. Porque aí eu vou escovar meus dentes. Acho que eu vou fazer um chazinho. E... Vou dormir. Amanhã começa tudo de novo. Capacitação. Trabalho. E é isso. Um beijo. Até o próximo. Tchau.